Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Neto, eu sou gestor imobiliário especialista em condomínios aqui na cidade de Paulinha, tá? Olha só pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio Terras da Estância, tá? Terras da Estância, todo mundo já conhece, já falei algumas vezes aqui, apresentei alguns imóveis. Lotes aqui 200 metros quadrados, tá? Esse aqui é o padrão do condomínio. Essa casa aqui tá sendo entregue aqui, ela tem um pouco mais de 140 metros aí de área construída, tá? Tem piscina, tem ar gourmet, bem top a casa, tá? Vou deixar aqui as metragens tudo na descrição pra vocês. Você que busca uma casa-terra com preço objetivo bem bacana, quer piscina, quer área gourmet separada da cozinha, tá aqui uma bela opção pra você, tem três suítes também, tá? Olha só a fachada dela aqui, moderna, bem bacana, né? As cores também, um espaço aqui pra você que é um paisagismo bem legal também. Garagem aqui importante, coberta pra dois carros aí, tá? Você tem uma entrada independente aqui de serviço também. Muito, muito vidro aqui para iluminação natural, tá? Casa toda com essa textura, parte externa aqui com essa textura projetada aqui também, que repele água, né? Então te ajuda aí também a manter a pintura aí por mais tempo, tá? Piso porcelanato aqui desde a garagem, esses quadris aqui são todas na cor preta, entrada lateral, isso é bacana porque as entradas de frente, geralmente você chega em casa, tá chovendo, você acaba tomando chuva, né? Não tem jeito. Aqui, a entrada lateral, você tem esse conforto a mais aí, tá? Olha só, living aqui, bem bacana o living, tá? Olha só que legal, bem ampliado. Então você tem ali um espaço ali pra você criar a sua sala de TV, pra cá a sua sala de jantar, tá? Aqui do meu lado esquerdo nós temos um lavabo, as portas também são de um padrão bem bacana de madeira, né? Tudo com o armário já prontinho pra você, aqui sobrou alguns materiais sobressalentes aí do pessoal dos armários, que eles estão pra vir retirar, tá? Cozinha, cozinha aqui, aquele sistema que eu sempre falo aqui, né? Que ela é integrada com o living, mas ao mesmo tempo você abre a porta e não dá de cara com ela, né? Bem recuadinha aqui. Então ela tem aqui armários aéreos, ela tem a torneira gourmet, ela tem armários aqui também embaixo aqui da pia, né? Ela tem um sistema de L aqui, aqui é o forno, cooktop aqui, cinco bocas aí, tudo prontinho pra você. Aí, do outro lado aqui nós temos a área de serviço, também com armários aqui, tá? Bem legal aí. Seguindo aqui, ó, porta de integração, integra aqui o living com o gourmet, o gourmet aqui também pronto pra você, tá? Ele vai fazer a instalação de armários aqui, com portas de vidro, tá? Pra não ter problema, como aqui é a área externa, né? Não vai precisar lavar e etc. Vai ser entrega aqui já com vidro blindex aqui, tá? Churrasqueira, ok aqui pra você também. Aqui nós temos um banheiro externo, tá? Fechado, tá? Com alguns pertences aí do proprietário, mas um banheirinho externo aqui completo pra você, ó. Aqui também tem um chuveirão, piscina, piscina com a cascata ali, bem bacana, pra você se refrescar nesse calorzão que vem fazendo aí, né? Olha que casa legal, pra você que tá buscando aí, abaixo de um milhão de reais, essa entra na venda aqui, um preço aí bem legal, confere aqui na descrição, tá? Bem top. Seguindo pra cá, nós temos aqui a parte íntima, a parte dos quartos, tá? Aqui nós temos a saída aqui dali na garagem, tá? Bem legal. Piso laminado aqui na parte íntima, três suítes, essas duas aqui aí no sistema americano, então você já tem um banheiro aqui no meio que atende essas duas suítes aqui, tá? Olha só. Tudo prontinho aqui pra você. Suíte aqui, uma cuba pra cada suíte, né? Tem uma cuba pra cá e cuba pra lá. Banho aqui, pronto, também tá com box. Casa conta com aquecimento solar, né? Boiler, tudo prontinho pra você também. Aqui a gente já passou pro outro quarto, ó, dá uma olhada. Tudo prontinho. Todos com porta-balcão, com saída ali para a piscina. Seguindo aqui, suíte do casal. Suíte do casal também ficou num tamanho bem confortável. Olha só. Top, né? Olha esse banheiro que legal. Banheiro aqui com a torneira de monocomando, armário, espelho até em cima aí, né? Que encosta na sanca, bem legal. Box, chuveiro, acabamento também bem bacana aqui também, o porcelanato, né? É isso, pessoal. Tá disponível, tá? Se tiver interesse, é só me chamar aqui. Meus contatos estão todos aqui na descrição. Não esquece de deixar o like no vídeo aí. Um abraço.